Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Michele, aqui a gente fala tudo sobre o universo de turismo. Aqui, lá no meu Instagram, se você não me segue, me segue lá, arroba Michele Viaja. Estamos partindo para mais uma aventura. Vamos para o Nordeste, vamos para o Ceará e eu vou levar vocês comigo, então vambora. Música Música Vamos ver aqui, olha. Vamos ver aqui, olha. Vamos ver, vai marcar a bagagem, a bagagem, a bagagem, a outra vez. A bagagem lá atrás. Olha que especial. Mas o que é isso? Vamos comemorar uma semana super especial, não é não? Temos aniversariantes, simbora. Arruma Marlio, arruma Marlio. Ainda estou aqui tirando, pronto. Em grande estilo, o Marlio vai colaborar aqui. Arrocha Marlio, que a família merece. Eita. Arrocha. Brasil. Eba. Gente, chegamos no Ceará. Fomos recebidos pela Vitorino Turismo, que já recebeu a gente com champanhe. Porque temos aniversariante no grupo. Então, olha, que recepção, hein Ceará? Nosso quartinho Aqui no hotel Abolição em Fortaleza Duas camas Tem um quadro aqui Ali já fica o banheiro, já vou mostrar pra vocês Aqui é uma cama de casal Esse quarto aqui é pra quatro pessoas Ficaremos eu, minha mãe, minha irmã e a Thaisa Aqui o banheiro Chuveiro Ducha E é isso, aqui a gente já botou nossas bagunças As nossas taças que a gente ganhou na recepção E esse é o nosso espaço, gente, de quarto Ah, tem uma TV aqui Bem espaçoso, né? Viemos caminhar aqui a beira-mar E compramos uma aguinha de coco aqui, ó Que custa só R$3,00 geladinho Super doce, gente R$3,00 no Rio A gente tá pagando R$7,00 na praia Maravilhoso isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aí no salão de búfalo E regime, né? Que é pizza de peru, catupiry, milho verde E queijo Gente, a pizzaria é aquela ali A pizza é muito boa É super barata A gente comeu duas pizzas com refrigerante Deu menos de 100 reais Fica na Avenida Abolição Bem em frente ao Abolição Hotel Olá Começamos mais um dia E é o nosso primeiro café da manhã Aqui em Fortaleza Vou mostrar pra vocês E vou comer tipicamente Coisinhas nordestinas, né gente? Porque café da manhã nordestina A gente encontra só no Nordeste mesmo A maioria dos hotéis Segue um padrão internacional Ou padrão nacional De café da manhã Que é o café da manhã brasileiro Mas não inclui coisas típicas no Nordeste Como cuscuz Tapioca Alguns até tem, mas nem todos Então eu vou comer Comida bem nordestina E vou mostrar pra vocês A gente é que tá aqui no Abolição Hotel E o café da manhã começa às sete A gente já chegou bem cedinho Porque hoje tem Beach Park Mas antes vamos pra esse café O primeiro round do café é cuscuz Tapioca Que tão me falando aqui Que sem nada aqui no Nordeste É biju Me corrijam se eu estiver errada Por favor Queijo Torta salgada Um cafezinho E um suquinho de manga Pra começar, hein? Hello, hello! Depois daquele café da manhã reforçado Chegamos no Beach Park Aqui atrás de mim Chegamos aqui às dez horas O complexo abre às dez Mas o parque mesmo Os brinquedos começam a funcionar Às onze Então a gente já chega aqui Mais ou menos às dez Justamente pra ir se ajustando Pra ir se acomodando Fazendo o que precisa fazer Alugando armário e tal Então a gente vai entrar aqui Eu vou mostrar tudo pra vocês Acompanhem esse dia de Beach Park Gente, aqui no Beach Park Você pode tanto se hospedar Nos hotéis deles Eles têm quatro hotéis Se eu não me engano É o Aqua O Beach O Wellness E tem mais um Acho que são quatro hotéis Eu vou botar escrito aqui Ou você pode vir só pro parque No nosso caso A gente veio só pro parque A gente tá em Fortaleza E ele fica aqui em Aquirais Acho que é assim que fala E a gente veio aqui pro Parque Agora estamos aqui curtindo as corredeiras Aqui do Beach Park Esse calorzinho que faz no Ceará Gente, é quente, hein É quente Deixa eu mostrar um pouquinho Das corredeiras pra vocês Música 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 Gente Gente, vim aqui dar um recadinho pra vocês Eu tirei a máscara Porque eu tô em um lugar isolado Onde não tem ninguém Existente, né Mas é obrigatório o uso de máscara Durante toda a circulação do parque Você só pode tirar Pra estar nos brinquedos E aí depois você tem que Colocar a máscara de novo Eles inclusive dão um saquinho pra gente Pra guardar a máscara Enquanto tá brincando Eu aconselho que você traga Mais de uma máscara Porque com certeza vai molhar Ou você vai perder ela no vento Porque aqui venta bastante Outra informação que eu quero passar pra vocês É proibido, tá no site Que é proibido a entrada de alimentos e bebidas Porém, não tem revista de bolsas E a gente sabe que isso entra em outro âmbito também Dá pra dar casada, enfim Então traz a sua água Se hidrate Porque o sol aqui é forte Então traga a sua água Compre do lado de fora Que é bem mais barato do que aqui dentro Outra coisa Pra você sair do parque Você precisa informar a bilheteria Que você quer sair Que você quer um cartão de retorno Então eles vão tirar uma foto sua Vão pegar o seu nome E vão te dar um cartãozinho pra você sair Não perca esse cartão Porque se você perder Você não volta pro parque E não saia também Sem falar que quer um cartão de retorno Porque senão você não consegue voltar pro parque, tá? O parque funciona a partir das 11 horas da manhã E vai até as 17 horas Porém Toda a área Do entorno Abre às 10 horas da manhã Pra que a gente possa ir se acomodando Buscando espaço Entrando na frente Tá? Então agora vamos curtir um outro parque E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.